E lavamos nós, lavamos nós! Aqui é que nem bicicleta, meu filho. Se parar cai, pelo amor de Deus. Agora, e eu me peçado tirando foto. Valeu, filho, meu filho. Inventa, botei uma massa... Ixi, massa que eu venha, filho. Não tá errado. Tamo aí, tamo chegando. Fortaleza destino hoje. Mas tá derrotado o podcast dos meninos aí, viu? O meu parceiro Moisés Lourento, viu? Que prepara mais tarde. Você que quer conhecer um pouco da minha história, viu? Vou estar no podcast. Próximo story. E liga, prepara. Hoje à noite. Não tem nada pra fazer, vai assistir o cremosinho no podcast. Então a gente tá fortaleza, chegando. Amor de Deus, você que trabalha com máscara aí. Você quer fazer um projetinho, que essa aqui tá cansada. Essa daqui é a cara do Covid, essa daqui, viu? Essa daqui... Misericórdia. Eu comprei outra hoje, pelo amor de Deus. Essa aqui tá cansada, viu? Meu cabelo tá pirando, viu? Misericórdia. A maquiagem deu o meu cabelo. Eu já cortei. Cheguei em Fortaleza, vou cortar o cabelinho. Dá uma leve selagem anal, né? Gostoso. Gostoso.